Vitor, queria saber como que tá sendo morar em Portugal, questão de aluguel, emprego, custo de vida, tem como você me explicar? E eu tô recebendo essa mensagem frequentemente, afinal eu estou morando em Portugal, né? Então as pessoas começam, muitas pessoas mandam mensagem, muitas, não tantas assim, não é 100, 200 pessoas, mas pelo menos umas 15, 20 já fez perguntas do tipo pra mim. O último que me mandou uma mensagem no Telegram foi meu amigo Rafael, que acompanha nosso outro canal do YouTube, ele inclusive é um dos membros do nosso canal e perguntou pra mim. Aí eu falei, cara, é um assunto bem complexo assim pra explicar numa mensagem, né? Ele falou, ah, manda um áudio, eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou gravar um vídeo, porque não é só você que tá me perguntando sobre isso, né? Tem mais gente. Então às vezes o povo até fica meio puto, que fala, ai, todo mundo que vai morar em Portugal vira blogueiro, vira youtuber. Mas não é, cara, é que é muita gente perguntando, então às vezes é mais fácil você catar e gravar um vídeo pra responder aquela dúvida que as pessoas, principalmente do seu convívio, fica ali na dúvida, perguntando pra você. É mais fácil gravar um vídeo e mandar pra pessoa. E eu tenho certeza, não certeza, né, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão morando aqui em Portugal hoje viraram youtuber, né, que as pessoas falam como se fosse algo ruim, começaram sem pretensão. Apenas com o intuito de, porra, deixa eu gravar um vídeo aqui pra ajudar, igual eu. Esse canal aqui eu falo sobre marketing digital, sobre negócios online, as paradas que eu faço. Eu nunca tive pretensão de gravar um vídeo falando sobre Portugal. Só que é tanta gente me perguntando, porra, vou gravar um vídeo, que aí quando a próxima pessoa me perguntar, eu cato e mando meu vídeo pra pessoa, entendeu? Então vamos começar aqui, ó, a primeira pergunta dele é em relação a emprego. Victor, como que é emprego aí em Portugal? Tá, eu posso falar, eu não posso falar com tanta propriedade porque eu não procurei emprego aqui em Portugal. Quem procurou emprego foi minha esposa. Então, assim, em pouco tempo que a gente tá aqui, ela já entrou e saiu de uns três empregos. E agora ela está no quarto, que é um pouco melhor. Então, assim, mesmo um imigrante ilegal, sem papel, ela tá conseguindo arrumar emprego. É claro que são empregos ruins. Emprego, como a gente pode dizer, emprego de imigrante. O que que acontece? Eu vejo que isso acontece muito, não é só aqui em Portugal, tá? Qualquer país do mundo deve ser assim. Quando eles veem um imigrante ilegal, eles pensam, hum, um escravo, independente da sua cor, tá? Minha esposa é branca, eu sou preto. Então eles olham e pensam, ah, um escravo, deixa eu explorar. Nem todos, né? Claro que tem suas exceções. Mas, por exemplo, ela recebeu uma vez uma oferta de emprego, quando a gente tava na Suíça, de uma moça que era, porra, a mulher era rica pra caralho. Ela era a esposa de um cara que é dono de uma marca de relógio suíço. Cara, ela morava numa mansão, que é, tipo assim, era bizarra. Ela tinha motorista, casa com piscina, porra toda. Os filhos dela faziam tudo que você pode imaginar. Aula de violino, disso, daquilo, não sei o quê. Era uma mansão, ela queria contratar, né? A minha esposa foi lá conversar com ela, era brasileira, inclusive. E ela queria que minha esposa ficasse pra poder cuidar dos três filhos que ela já tinha. Tava esperando o quarto, né? A esposa ia ter que cuidar dos três filhos, levar pra escola, buscar na escola. Ia ter o motorista pra fazer isso, né? Mas a minha esposa queria acompanhar, levar na escola, buscar, levar na aula de música, buscar, levar na aula de natação, buscar, fazer não sei o quê, não sei o quê lá. Limpar a casa, lavar roupa, dar comida. E ainda ficar até mais tarde no dia que eles recebessem visitas. Pelo menos ela ia pagar bem pra caralho, porque era na Suíça, né? Então na Suíça não tem como você pagar pouco. Bem pra caralho é assim, né? Porra, três mil e poucos euros. Você para pra pensar, nossa, é muita grana. Mas isso é o salário mínimo da Suíça. Aqui em Portugal, o salário mínimo era 750 euros. Agora parece que aumentou pra 820. 820, então é bem baixo o salário mínimo aqui em Portugal. Mas a questão de emprego é isso. Eu vejo que os imigrantes arrumam com facilidade emprego assim, tipo restaurante, coisa pra fazer limpeza, casa de repouso de idosos, obra principalmente. Os homens arrumam muito trabalho em obra, em fábrica. Então tem emprego aqui em Portugal, sim, tá? Não é o fim da picada, dependendo da cidade que você está. É claro, né? Não adianta você ir pro quinto dos infernos no interior, que aí vai ser difícil você arrumar emprego. Então tem o lado bom e o lado ruim de tudo. Pra você morar numa cidade onde vai ser mais fácil você arrumar emprego, você vai enfrentar um segundo problema, que é a crise imobiliária. Que aí já entra na parte de aluguel. num país onde o salário mínimo tá na casa de 800 euros, um quarto na casa de alguém, você vai pagar 400 euros. Pra você morar num quarto na casa de outra pessoa. Tá terrível essa questão de aluguel aqui em Portugal. Então sim, Portugal tá passando por uma crise imobiliária muito séria. Tá uma crise imobiliária feia aqui em Portugal. Eu mesmo aqui na casa que eu moro, um apartamento simples com dois quartos, pequenininho, né? Sala, cozinha, banheiro, dois quartos. 900 euros de aluguel. Mais do que um ordenado mínimo. Então você imagina, se fosse eu sozinho, tipo assim, eu não ia alugar um apartamento de dois quartos pra mim sozinho. Eu ia alugar um quarto na casa de alguém que eu ia pagar muito mais barato. Mas é eu, minha esposa e meu filho. Então eu não vou morar na casa de outra pessoa. Aí pra mim poder ter a minha própria casa é 900 euros de aluguel. Se você for colocar na ponta do lápis, dá quase 5 mil reais por mês de aluguel. Então, tipo assim, a grana que eu ganhava no Brasil, quando traz aqui pra Portugal, a coisa dá uma apertada. Entendeu? Por quê? Exatamente por isso. Eu não vim pra cá pra procurar emprego. Eu vim pra cá pra viver do que eu já ganho na internet, dos trabalhos que eu faço, freelance, YouTube, afiliado, essas porra tudo. No Brasil era muito de boa, era muito confortável. Desculpa que eu tô meio gripado hoje. Acho que você já deve ter percebido, né? Mas enfim, tem essa crise imobiliária. Então as pessoas têm que se planejar muito bem antes de vir pra Portugal, porque pessoas que moram aqui estão optando por comprar tenda e morar em camping. Tá ligado? A parada tá feia de verdade. Não é brincadeira. Então se é você sozinho, você consegue alugar um quarto pra morar na casa de alguém, que é o mais viável, na minha opinião, principalmente se você for depender de trabalhar aqui no país, que você vai ganhar pouco. Dificilmente você vai arrumar um emprego pra ganhar mais de 1.500 euros aqui. Muito difícil. Então tem que se planejar. É bom ter outras fontes de renda, né? Então não é à toa que a maioria das pessoas que vêm pra cá começam a gravar vídeos pro YouTube. O YouTube paga em dólar. Muitos deles conseguem virar essa chave e ganhar muito mais grana com o YouTube do que dependendo aqui do país, que é o mais inteligente. Inclusive eu, na questão de emprego, eu consegui fazer o cadastro na Globo pra entregar a comida. Então eu tenho a liberdade de trabalhar a hora que eu quero, faço as entregas, né? Ganho 2, 3 euros por entrega. E pra mim tá dando uma segurada de boa, complementando com os meus canais do YouTube, monetizado, com as vendas que eu faço no Bing Ads como afiliado, as vendas de outras paradas, né? Tem várias outras fontes de renda, não é esse o assunto do vídeo. E a última pergunta dele foi em relação à qualidade de vida. Na verdade, o custo de vida, né? Então, por aí você já parava pra pensar. Porra, se tiver com uma família, você vai pagar ali 900 euros de aluguel. Claro, se for pro interior, você consegue uma casa de dois quartos igual a minha por 500 ou menos. Mas no interior você não tem emprego. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Não adianta você morar longe pra caralho, ter que pegar 3 horas de condução por dia pra poder ir trabalhar no centro, né? Então, põe aí na ponta do lápis. 900 euros de aluguel. Aí você vai pagar internet, TV, chip pro celular, né? À vontade. Internet à vontade pra sua casa. Televisão à vontade. Vai sair na faixa de uns 50, 70 euros por mês. Aí você põe uma conta de água. Vai ficar na faixa de uns 30 euros. Aí já deu mil. Aí você põe uma conta de luz e gás. Vai ficar uns 100. Dependendo 100, 150 euros. Já dá mil, cento e pouco. Aí você põe aí mercado. Mais uns 400, 500 euros. Eu, particularmente, gasto até um pouco mais porque, porra, uma coisa que eu priorizo é a gente comer bem em casa, velho. Então, a gente não fica saindo, viajando, ai, luxando aqui, luxando ali, comendo em restaurante. Mas em casa, não deixa faltar nada, assim, de comida. A gente come o que a gente quer em casa. Sempre tem um suquinho, um refrigerante, uns danoninhos pro meu filho, frutos, essas paradas, tudo. Então, eu gosto de manter essa abundância dentro de casa. Não deixa faltar nada, assim, na questão de comida. Então, vai ali pelo menos uns 500 euros por mês, né? Nesse caso aí, uma família vivendo, assim, muito bem, né? Porque o país te proporciona uma vida muito boa. Uma família vai gastar em torno de 1.700, entre 1.500 e 2.000 euros, vai, pra arredondar. Se você conseguir, tipo, você e sua esposa vêm pra trabalhar aqui em Portugal, os dois conseguem um emprego, cada um ali pra ganhar na faixa de 1.000 euros, vocês vão conseguir viver. Viver, melhor do que viver no Brasil, tá? Vai pagar aluguel, vai pagar tudo. Vai conseguir realizar algumas coisas, vai ter alguns luxos, tipo, poder ir pra uma academia com piscina, tá ligado? Igual, academia com piscina que tem aqui, eu pago um plano que é familiar, pra mim, pra minha esposa, pro meu filho, custa 60 euros por mês. Tem piscina, tem spa, tem a porra toda. Você pode fazer todas as aulas, tudo que tem na academia, por apenas 60 euros. Então, as coisas aqui são bem baratas, né? Até porque o salário mínimo é baixo. Então, o país não poderia cobrar muito mais pelas coisas. E, cara, a qualidade de vida não se compara. Eu ando tranquilo na rua à noite, na escola pública que meu filho estuda, é sensacional. Eles fazem passeio direto, tipo, não cobra nada. Ele almoça na escola, paga, acho que, 1 euro e pouquinho por dia pelo almoço dele da escola. Porra, é passeio pra zoológico, pra teatro, aquário. Quando tá no verão, eles foram até pra praia andar de caiaque com a escola. Agora que tá no inverno, uma vez por semana, eles vão pra academia, onde tem uma piscina aquecida, fazer aula de natação com a escola. Tipo assim, nada é cobrado, né? Então, também acho que vai depender do local onde você mora. Eu moro numa cidade muito boa, que é Setúbal, muito cara também. Cidade de praia, tem cidades mais baratas, mas aqui é uma cidade turística. Então, tem muito restaurante, mano. Todo canto aqui tem restaurante, a gente mora super bem localizado. Perto de uma das avenidas principais que tem aqui em Setúbal, que é a Luísa Todd. Eu tô há, porra, 10 minutos a pé da praia. Então, cara, a qualidade de vida que eu tenho aqui é muito boa. Eu não trocaria. Eu prefiro, tipo assim, viver uma vida mais simples e ter toda essa qualidade que o país me oferece, do que estar no Brasil com dinheiro sobrando e ter medo de sair de casa à noite, medo de ser assaltado, medo de ser roubado, tá ligado? Ir no mercado pra comprar uma picanha e ter que pagar 100 reais numa peça de picanha. Aqui eu pago 12 euros, sabe? Então, porra, é muito... Eu, assim, eu não troco, de verdade. Eu não troco, não me arrependo. Por mais que as coisas tenham dado uma apertada, principalmente nessa questão imobiliária, que o aluguel é o mais puxado aqui de Portugal, eu não troco por nada. Por quê? Eu continuo com o meu trabalho, eu continuo com os meus canais no YouTube, minhas vendas como afiliado, e a tendência disso é aumentar cada vez mais, né? Porque o trabalho que a gente faz como afiliado, ele vai se acumulando, se você souber trabalhar da forma certa, construindo uma estrutura. Inclusive, eu falei sobre isso no último vídeo que eu publiquei aqui no canal, que ele vai aparecer agora mesmo, aí na tela para você entender como começar a trabalhar com a internet.